Oi família, tudo bem? Felipe, oi família do Youtube. Gente, vamos fazer hoje mais um vídeo aqui, tamo aqui hoje pra gente fazer mais um vídeo pra vocês, tá? É, vou fazer um gosto de leite com coco, tá bom gente? Então vou mostrar pra vocês. Gente, se vocês já se inscrevam no canal, deixem o like pra vocês, comentem lá e ó o dedinho lá fazendo o joinha pra nós pra poder aumentar nossos inscritos, tá bom gente? Se inscrevam lá. E mandem o like pra nós, tá bom? É isso aí gente, vamos lá mostrar pra vocês o vídeo, tá bom? Aqui ó gente, o Felipe vai só leite pra mim aqui, ó, dentro da panela aqui. Só na peneirinha gente, porque eles tem pelinho, né Felipe? Olha o que despejamos. É o Felipe que tirou essa vaca, gente. Tá? Não adianta não? Ó então gente, ó. O carcula que aqui tem uns... Eu não... Deu três... Três litros. Três litros. Três litros? Três litros. Três litros de leite, gente. Então vou pôr mais ou menos um... Acho que aqui é uma... Um pouco mais de meio quilo, uns oitocentos gramas de açúcar aqui, tá? Já teve uma mostrada aí pra vocês, tá bom? Tá? Então... Ó, filma. Ó a família. Vou colocar, ó, um pacotinho de coco aqui, ó. Pra ver. Cem gramas de coco. Gente, eu fui pro Timbó e acabei esquecendo de comprar o coco, tá? Ó, tem esse aqui, ó. Tá bom? Esse aqui já tá. Ó, leite, coco. Deixa eu ver uma coisa. Se o clipe não tá filmando, eu preciso de cabeça. Ó a família. Coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Coloquei um pacotinho de coco aqui, ó. Cem gramas, ó. Eu não lembrei de pagar coco lá no mercado. Nem disse que tinha lá no coco, né? A gente não tinha. Aham. E vou pôr esses dois, esses dois travessinhos de açúcar. Que dá o quê? Um meio quilo, né? É, esse dá 500 e meio. 500 e meio. Meio quilo de açúcar. Vou pôr um quilo de açúcar, tá, gente? Quantos litros de leite, mãe? Três litros de leite. Três litros. E agora, gente, põe aqui pra deixar, vou mexendo pra curar, tá? Quando eu tiver começando a curar, eu vou mostrar. Você vai mostrando como é que vai ficando os etapas. Assim, pro seguir do vídeo, eu vou mostrando o passo a passo, tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Faça, gente, faça o doce de leite da mãe. É muito gostoso, é uma delícia, tá, gente? Eu dou vontade de comer e de colher. Não é agavando, minha mãe, mas que é verdade, é muito gostoso, né, Filipe? Uma verdadeira delícia o doce de leite da mãe. Eu já colhei um quilo de açúcar pra três litros de leite, tá? Aham, tá bom? Demais, tá bom? Tá bem? Tô muito açucarado. Ó, família. Aqui, ó, como é que tá o doce de leite aqui, ó. Ó, por causa do... Eu ponho a do... Coco, gente, ó. Foi colocado o coco aqui, ó. Agora é tipo meio granuladinho, tipo ambrose, ó, gente. Doce de leite, ó. Só que eu vou deixar mais apurar mais um pouco, mas amanhã daí, gente, tá? Deixando aqui do ladinho, ó, que tá jantando aqui, ó. Arroz e feijão. Carne ali, ó, gente, ó. Boa aí, ainda noite. O homem tá jantando. Eu vou deixar do ladinho aqui, gente. Amanhã eu faço mais fogo e vou apurando ele ficar mais amarelinho, tá? Ó, gente, ó. Tá bem... Ó, por causa do coco, ó, bem... Tipo ambrose ficou. Ambrose, tá? É ambrose, tá, gente? Ó, então... Até amanhã, amanhã nós termino o vídeo, tá bom? Mostrando pra vocês, tá bom? Ó, família... Tá pronto o doce aqui, ó. Ficou tipo meio ambrose, ó. Por causa do coco ralado, ó, ele ficou. Experimenta lá, vida. Você já é minha cobaia. Mas fala, é verdade, tá? Ó, gente. Ó, gente. Tá quente. Tá quente? Hum. Tá muito gostoso, Júlia. Parabéns, você ficou louco, né? Só que tá quente que pela a boca da gente. É, tem que deixar esfriar, né? Ui. Cris, vem provar aqui, Cris. Vem aqui, Cris. Eu tô pegando tua colher. Felipe? Felipe? Já vou lá. Já, né? Já? Ficou? Uma delícia. Ficou com gostinho de coco. Tipo ambrose, né, Cris? Bem ambrose. Ficou bem gostoso. Eu gosto, assim. Ficou muito enjoativo? É, não ficou enjoativo, né? Porque eu ponho bem pouco açúcar. Um quilo pra... E dá pra sentir bem o gosto do... Do coco? Do coco. Tá quente, hein? Vai comer com pão, né? Com bom pão, né? De bom. Ficou bom? Ficou bom, né? Então, se despeça, pessoal. Tchau, família. Até o próximo vídeo. Ficou um doce com Deus. Ficou um delícia, seu doce. Vou mirar no sofá. Tchau, família. Ficou um doce com Deus. Uma boa noite. Só enxerga a mão do Valmir lá. Estou aqui, meu Harry. Ó, gente. Então, o doce é esse aqui, ó. Ó, deu uma travessa cheia de doce. É bem cheio, hein? Vou deixar aqui pra esfriar, gente. Dei amanhã. Aqui já fez minha unha. Então, ó. Outro esmalte. Maltinute. Dei amanhã a gente põe no potinho, tá, gente? Pra passar no pão, tá bom? Então, é isso aí, gente. Tipo uma ambrose com o corpo ralado. Vou mexer muito aqui porque eu meio que caí, gente. É bem gostoso. Então, gente, é isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês lá, comentem. E até o próximo vídeo, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Fique com Deus. Fui.